Olá, meus amigos, um dia de muita pá para você, sapado, trabalho, da renovação íntima. Hoje é exatamente 12 de novembro de 2021 e estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Nós estamos com a tradução de Evandro Noleto Bezerra. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Divino amigo Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, Para nós é sempre um bálsamo muito grande estarmos reunidos em Teu nome, Senhor, para mais uma vez aprendermos a luz da doutrina espírita. Estarmos aqui estudando a obra espírita para nós é sempre um motivo de muita gratidão e uma oportunidade ímpar para o nosso aprimoramento diário. Que os bons espíritos, Senhor, mais uma vez possam conduzir o nosso trabalho, nos inspirar, nos fortalecer. Porque tudo isso, Senhor, é com um único propósito, o nosso autoburilamento. E essa oportunidade de estar trabalhando, por menor que seja, a nossa contribuição, mas trabalhando em Tua seara. Nós Te rogamos a permissão e a inspiração de que tanto necessitamos. Graça Te damos, amado Mestre Jesus. Então vamos lá. No livro Obras Póstumas, nós estamos ainda na primeira parte, controvérsias sobre a ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus. Então, intermediário, aí você vai colocar dentro das escalas entre Deus e o homem. Controvérsias. Então, 4 de fevereiro de 1867, temos aqui essa citação, acredito, enviada a Kardec. São anotações. Caro mestre, assim ele era chamado, porque ele era professor, pedagogo. Faz algum tempo que não dou sinal de vida, sempre muito ocupado durante a minha estada em Lyon, não pude acompanhar, como queria, o estado atual da doutrina nesse grande centro. Assisti apenas a uma reunião espírita, entretanto, cheguei a constatar que, nesse meio, a primitiva fé continua sendo o qual deve ser nos corações verdadeiramente sinceros. Em diversos outros centros do sul da França, ouvi discutirem a seguinte opinião, externada por alguns magnetizadores, que muitos fenômenos, ditos espíritas, são simples efeitos de somambulismo, e que o espiritismo apenas substituiu o magnetismo, ou melhor, apenas se camuflou com o seu nome. É, como vedes, um novo ataque dirigido contra a mediunidade. Assim, segundo essas pessoas, tudo o que os médiuns escrevem, resulta das faculdades da alma encarnada. É esta quem, desprendendo-se momentaneamente, pode ler o pensamento das pessoas presentes. É ela, ainda a alma, tá? Quem vê a distância e prevê os acontecimentos. Quem, por meio de um fluido magnético espiritual, agita, levanta, derruba mesas, ouve sonhos e etc. Tudo, em suma, se apoiaria na essência anímica, sem a intervenção de seres puramente espirituais. Direis que não vos trago nenhuma novidade. Eu mesmo, com efeito, tenho ouvido, de alguns anos para cá, a sustentação dessa tese por parte de alguns magnetizadores. Hoje, porém, procuraram implantar essas ideias que, a meu ver, são contrárias à verdade. É sempre um erro cair nos extremos, havendo tanto exagero em atribuir-se tudo ao magnetismo, quanto o excesso da parte dos espíritas, em negarem as leis do magnetismo. Não se poderiam arrebatar a matéria e as leis magnéticas. Como não se poderiam arrebatar o espírito, as leis puramente espirituais? Onde acaba o poder da alma sobre os corpos? Qual a parte dessa força inteligente nos fenômenos do magnetismo? Qual a do organismo? Aí estão questões de grande interesse. Questões graves para a filosofia, como para a medicina. Aguardando a solução desses problemas, então, o que ele está relatando aqui? Ele está nos trazendo a informação que o grupo da ciência, vamos colocar assim, acredita que, na verdade, não existe absolutamente nada de mediunidade. É tudo um fenômeno da própria alma, dentro desse magnetismo, dentro do sonambulismo. A criatura sai do corpo e lê o que está no pensamento e ela mesmo volta e conta. É a tese que o grupo está dizendo. Então, o que vocês estão dando nome de mediunidade? Nada mais é do que magnetismo, do que sonambulismo. É a própria alma que faz essa faculdade. Como o próprio Chico Xavier não pinga fogo, ele foi questionado por um, então, filósofo católico. Isso tudo não é resultado dos seus pensamentos, das suas ideias, essas psicografias? Continuando a leitura. Aguardando a solução desses problemas, cita-vos-ei algumas passagens de Charpion, O doutor de Orleans, partidário da transmissão do pensamento. Veréis que ele se reconhece impotente para demonstrar que, na visão propriamente dita, a causa reside na extensão do simpático orgânico, como o pretendem muitos autores. Esse simpático aí é alguma coisa. O sistema nervoso alômbico. É. O sistema nervoso alômbico simpático e o parasimpático. O que prepara mais para a luta aqui? O coração bate mais rápido, sem partos músicos, a pessoa fica mais pálida. Muito bem. Aí, tendo uma médica de plantão, eu não vou me atrever. Diz a página 289, voltando então à citação. Abre aspas. Então, aqui ele já vai falar, citar, o que o doutor Charpion escreve, ok? Então, vamos ver aqui a fala do doutor. Diz a página 289. Abre aspas. E que zomba dos vossos esforços, porque tem a seu serviço uma força que não suspeitais e que deixastes crescer de tal maneira que não sois senhores de contê-la. Fecha aspas. A página 323 abre aspas. Compreendemos muito bem até aqui o modo de transmissão do pensamento. Mas somos incapazes de compreender, por meio dessas leis de simpatia harmônica, o sistema pelo qual o homem forma em si mesmo, tal ou qual pensamento, tal ou qual imagem. E a solicitação de objetos exteriores. Isso está fora das propriedades do organismo e a psicologia. Achando nessa faculdade rememorativa ou criadora, conforme o desejo do homem, alguma coisa de antagônico com as propriedades do organismo. Faz que ela dependa de um ser substancial, diferente da matéria. Começamos, então, a encontrar no fenômeno do pensamento algumas lacunas entre a capacidade das leis fisiológicas do organismo e o resultado obtido. O rudimento do fenômeno, se assim nos podemos exprimir, é bem fisiológico. Mas a sua extensão, verdadeiramente prodigiosa, não o é. E, aqui, é preciso admitir-se que o homem goza de uma faculdade que não pertence a nenhum dos dois elementos materiais, de que, até o presente, o temos visto composto. O observador de boa fé reconhecerá, pois, uma terceira parte que entrará na composição do homem. Parte que começa a se lhe revelar, do ponto de vista da psicologia magnética, por meio de caracteres novos e que se relacionam com o que os filósofos atribuem a alma. Então, aqui, ele já entrou no terceiro ponto. Não pode-se dizer que tudo é orgânico. Tudo é um fenômeno magnético. Há lacunas aqui que não tem como preencher estudando o magnetismo apenas, ou apenas o organismo. Continua ainda esse alguém que escreve para o professor citando o doutor Charpion. Abre aspas. No entanto, a existência da alma se encontra mais fortemente demonstrada pelo estudo de algumas outras faculdades do sonambulismo magnético. Assim, a visão à distância, quando é completa e nitidamente destacada da transmissão do pensamento, não poderia, segundo a nossa maneira de ver, explicar-se pela extensão do simpático orgânico, que a nossa irmã Elisa acabou de explicar. Então, você para para pensar. Os cientistas estavam frente a frente com o fenômeno. O fenômeno existia. Foi constatado pessoas que estavam em um canto e poderiam mostrar, relatar o que estava acontecendo em outro lugar na mesma hora. De repente, falar o que você estava pensando. De repente, falar de algo que viveu. Eles viram as mesas balançarem, os objetos se movimentarem. Eles tinham que arrumar uma explicação para isso. Eles queriam justificar tudo isso e explicar tudo isso pela ciência humana. E por isso que ele diz, olha, nesse livro, o doutor Charpione diz, há lacunas que não tem como se explicar. Não só com o magnetismo. Ok? Está difícil, gente? Continua ele. Depois, a página 330, abre aspas. Vamos ver mais ou menos o doutor. Como se vê, tínhamos grandes motivos para avançar, que o estudo dos fenômenos magnéticos guarda fortes relações com a filosofia e a psicologia. Assinalamos um trabalho a ser feito e convidamos para fazê-lo os homens da especialidade. Fecha aspas. Vamos ver o comentário agora de quem está escrevendo a carta. Nas páginas seguintes, trata dos seres imateriais e de suas possíveis relações com as nossas individualidades. Então, já vai falar agora dos espíritos. Esse doutor chapiou. Abre aspas. Página 349. Para nós, é fora de dúvida e precisamente por motivo das leis psicológicas que esboçamos neste trabalho que a alma humana pode ser esclarecida diretamente ou por Deus ou por uma outra inteligência. Acreditamos que essa comunicação sobrenatural pode ocorrer tanto no estado normal como no estado estático. Seja espontâneo ou seja artificial. Então, aqui ele já começa a tatear naquilo que o espiritismo tem nos ensinado. fecha aspas. Na página 351. E aí vem, abre aspas, ainda o doutor charpiou. Mas insistimos em dizer que a previsão natural do homem é limitada e não poderia ser tão precisa e não poderia ser tão constante e tão amplamente exposta como as previsões feitas pelos profetas sagrados ou por homens que eram inspirados por uma inteligência superior à alma humana. fecha aspas. E aí ele pega a página 391. A ciência e a crença no mundo sobrenatural são dois termos antagônicos. Olha, a ciência e a crença no mundo espiritual são dois o quê? Termos bem diferentes, né? Um para um lado e outro para o outro. Mas, aprecemos-nos a dizê-lo. Tal antagonismo é consequência das exagerações que surgiram dos dois lados. A nosso ver, é possível que a ciência e a lei façam aliança. Então, o espírito humano se achará no nível de sua perfectibilidade terrestre. Olha ele. Vamos lá, vamos nos unir. Na página 396, ainda o doutor cita Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento assim como os anais de todos os povos estão cheios de fatos que não se podem explicar a não ser pela ação de seres superiores ao homem. Aliás, os estudos de antropologia e de metafísica metafísica, doutrina da essência das coisas, tá? E a ontologia, teoria das essências do ser. Então, eu vou repetir. A metafísica, doutrina da essência das coisas. A ontologia, teoria da essência do ser. Então, os estudos de antropologia, de metafísica e de ontologia provam a realidade da existência de seres imateriais entre o homem e Deus. E a possibilidade de eles influírem sobre a espécie humana, tá? E aí, gente, a antropologia, o estudo do homem considerado um ser animal. Fecha aspas aí. Volta o rapaz que está escrevendo, o senhor que está escrevendo a Kardec. Eis agora a opinião de uma das principais autoridades autoridades em magnetismo. Então, ele citou o doutor Charpillon e agora ele vai citar um outro. Eis agora a opinião de uma das principais autoridades em magnetismo sobre a existência de seres fora da humanidade. extraímo-la da correspondência de Deleuze. Vocês me perdoem porque eu não sei francês, então estou aqui treinando. e com o doutor Biô. Abre aspas. Então, vamos ver a citação dessas autoridades em magnetismo nesta época. Lembra que esta carta aqui foi de 1867. Abre aspas. Já mudou aqui, já é outras pessoas falando agora do magnetismo. Se nós observarmos a fala do doutor Charpillon, ele chega à conclusão que existem, sim, forças espirituais que estão aí entre o homem e Deus. Agora, vamos abordar a parte do magnetismo. E ele diz, o grande lance é que os espíritas, o espiritismo, acabou rotulando tudo de espírito e o magnetismo rotulando tudo de magnetismo. Então, abre aspas. Vamos ver aí essas duas autoridades em magnetismo. O único fenômeno que parece comprovar a comunicação com os seres imateriais são as aparições, das quais há muitos exemplos. Como estou convencido da imortalidade da alma, não vejo razões para negar a possibilidade da aparição das pessoas que, tendo deixado esta vida, se preocupam com os que aqui lhes foram caros e vêm apresentar-se a eles para lhes darem salutares conselhos. Fecha aspas. O doutor ordinaire de Mekong, outra autoridade nesta matéria, assim se exprimi. Então, agora são outras autoridades. Abre aspas. O fogo sagrado, a influência secreta, aí está entre parênteses, boa louco, a inspiração não provém, pois, de tal ou qual contextura. Como pretendem os frenologistas, mas de uma alma poética, em relação com um gênio ainda mais poético. dá-se a mesma coisa com a música, a pintura e etc. Não seriam essas inteligências superiores almas desprendidas da matéria e que se elevam gradualmente à medida que se depuram até a grande, a universal inteligência que as abrange todas até Deus? Nossas almas, após diversas migrações, não tomariam lugar entre esses seres imateriais? Concluamos, diz o mesmo autor, do que precede, que o estudo da alma ainda está na infância, que, existindo do pólipo, seja do animal, coral, ao homem, uma série de inteligências. E sendo certo que nada na natureza se interrompe bruscamente, é racional que exista, do homem a Deus, outra série de inteligências. O homem é o elo que liga as inteligências inferiores associadas à matéria, às inteligências superiores e materiais. Do homem a Deus, desdobra-se uma série semelhante a que vai do pólipo, ou seja, do coral, ao homem. Isto é, uma série de seres etéreos, mais ou menos perfeitos, no gozo de especialidades diversas, com empregos e funções variadas. Ainda, entre aspas, que essas inteligências superiores se revelam tangivelmente no sonambulismo artificial, que têm relações íntimas com as nossas almas, que devemos o remorso a essas inteligências quando praticamos o mal e o contentamento quando praticamos uma boa ação, que é a essas inteligências que os homens superiores devem as boas inspirações e os estáticos à previsão do futuro e o anúncio dos acontecimentos que é onde vir. Estático aí o médium, tá? Enfim, que para atuar sobre essas inteligências e torná-las propícias à virtude e à prece exercem poderosa ação. Fecha aspas. Então, bem alinhado aqui com o espiritismo. E aí temos aqui uma observação. E que observação, né? Observação de Kardec. Anotações dele. A opinião de tais homens, e eles não são os únicos, certamente tem um valor que ninguém poderia contestar. Porém, nunca passaria de uma opinião mais ou menos racional se a observação não a confirmasse. O espiritismo está todo inteiro nas ideias que acabamos de citar. Apenas ele as completa por meio de observações especiais e as coordena dando-lhe a sanção da experiência. Os que se obstinam em negar a existência do mundo espiritual sem poderem, contudo, negar os fatos se empenham por lhes encontrar a causa exclusivamente no mundo corpóreo. Mas, para ser verdadeira, uma teoria tem que explicar todos os fatos a que diz respeito. Um único fato contraditório a destrói, visto não haver exceções nas leis da natureza. Foi o que aconteceu a maioria das que, no princípio, se imaginaram para explicar os fenômenos espíritas. quase todas caíram, uma a uma, diante de fatos que elas não abrangiam. Depois de terem experimentado sem resultado algum todos os sistemas, viram-se forçados a recorrerem às teorias espíritas como as mais conclundentes. Por quê? Não tendo sido formuladas prematuralmente e sobre observações feitas à pressa abrangem todas as variedades, todos os matizes dos fenômenos. O que as levou a serem aceitas tão rapidamente pela maioria das pessoas foi que cada uma achou nelas a solução completa e satisfatória para o que inutilmente procuravam resolver por outras vias. entretanto muitos ainda as repelem o que é comum a todas as grandes ideias novas que mudam os hábitos e as crenças as quais esbarram todas durante longo tempo em contraditores obstinados mesmo entre os homens mais esclarecidos. Chega, porém, o dia em que o verdadeiro sobreleva o falso e todos se admiram da oposição que lhe moveram tão natural lhes parece o que havia repelido. O mesmo se dará com o espiritismo sendo de notar-se que de todas as grandes ideias que tem revolucionado o mundo nenhuma conquistou em tão pouco tempo um número tão grande de adeptos em todos os países e em todas as classes da sociedade. É por isso que os espíritas cuja fé não é cega mas contrariamente ao que pensam os adversários antes se funda na observação não se preocupam nem com seus contraditores nem com os que lhes partilham das ideias. dizem que a doutrina por ressaltar das próprias leis da natureza em vez de basear-se numa derrogação dessas leis não pode deixar de prevalecer desde que essas leis sejam reconhecidas. Como todos sabem não é nova a ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus em geral porém supunha-se que esses seres constituíam uma criação à parte as religiões os designaram pelos nomes de anjos e demônios os pagãos lhes chamavam deuses o espiritismo ao provar que tais seres não são senão as almas dos homens em diferentes graus da escala espiritual reintegra a criação na unidade grandiosa que é a essência das leis divinas em vez de uma imensidade de criações estacionárias que implicariam da parte da divindade capricho ou parcialidade ele mostra que existe apenas uma essencialmente progressiva sem privilégio para qualquer criatura elevando-se cada individualidade do estado de embrião ao de desenvolvimento completo como o germe que da semente se eleva ao estado de árvore o espiritismo pois revela a unidade a harmonia e a justiça na criação segundo ele os demônios são as almas atrasadas ainda manchadas pelos vícios da humanidade os anjos são essas mesmas almas depuradas e desmaterializadas e entre esses dois pontos extremos a multidão das almas nos diferentes graus da escala progressiva estabelece desse modo a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo quanto a questão proposta abre aspas os fenômenos espíritas ou sonambúlicos qual o limite onde cessa a ação própria da alma humana e a começa dos espíritos fecha aspas então quanto a essa proposta vamos ver aqui diremos que semelhante limite não existe ou melhor que nada tem de absoluto desde que não há espécies distintas que a alma é apenas um espírito encarnado e o espírito apenas uma alma desprendida dos laços terrenos que uma e outro são um mesmo ser em meios diferentes as faculdades e aptidões tem que ser as mesmas o sonambulismo é um estado transitório entre a encarnação e a desencarnação um estado de desprendimento parcial um pé colocado antecipadamente no mundo espiritual a alma encarnada ou se o preferirem o próprio espírito do sonâmbulo ou do médio pode portanto fazer quase o que fará a alma desencarnada e até mais se for mais adiantada com a única diferença todavia de que estando mais livre pelo seu desprendimento completo a alma tem percepções especiais inerentes ao seu estado é por vezes muito difícil distinguir um dado efeito o que provém diretamente da alma do médio do que procede de uma causa estranha porque com frequência as duas ações ou seja a do médio e a do espírito comunicante se confundem e se confirmam é assim que nas curas por imposição das mãos o espírito do médio pode atuar por si só ou com a assistência de outro espírito que a inspiração poética ou artística pode ter dupla origem tanto a do médio quanto a do espírito que inspira que a inspiração poética ou artística pode ter dupla origem mas pelo fato de ser difícil fazer-se uma distinção como essa não se segue que ela seja impossível muitas vezes a dualidade é evidente e em todos os casos ressalta quase sempre de atenta observação o texto é muito claro o texto é auto explicativo basta realmente nós lermos pausadamente pontuando e nós vamos percebendo a lógica do professor Allan Kardec refutando a fala dos então doutores lá do magnetismo e até mesmo do doutor Charpio e assim agradecemos a Deus nosso Pai por mais esse momento de reflexão e de estudo em torno da doutrina espírita e até o nosso próximo encontro se Deus assim nos permitir os cientistas estavam frente a frente com o fenômeno o fenômeno existia eles queriam justificar tudo isso explicar tudo isso pela ciência humana o texto é muito claro o texto é auto explicativo basta realmente nós lermos pausadamente pontuando e nós vamos percebendo a lógica do professor Allan Kardec refutando a fala dos então doutores lá do magnetismo e não a ilight ehon e e Amém.